Belém na Terra Santa é muito conhecida como a cidade do nascimento de Jesus. Nesta gruta, dentro da Basílica da Natividade, está o local onde o Menino Deus veio ao mundo. E a 200 metros deste lugar há a Gruta do Leite, onde a Sagrada Família encontrou o refúgio diante da fúria do rei Herodes, que queria matar Jesus. Composta de uma rocha branca, a gruta tem esse nome, pois segundo a tradição, aqui Maria amamentou Jesus. Já outro ponto pouco conhecido, em que José morou com Jesus e Maria, é onde hoje está localizada esta igreja franciscana. Este lugar é chamado Casa de São José devido a uma tradição que certamente se desenvolveu no tempo dos cruzados, mas que tem sua origem no Evangelho de Mateus, quando ele narra a adoração dos magos, que vêm a Jerusalém e depois a Belém. Os magos param onde a estrela para. O evangelista, portanto, nos diz que a estrela parou e eles entraram na casa, ou numa casa. É daí que entendemos que era um lugar, e não era a Gruta da Natividade ou outros lugares, mas uma casa onde os próprios magos adoravam a criança e ofereceram seus presentes. Devido ao ano dedicado a São José, foi realizada a Missa Solene, presidida por Frei Dobromir e Astal, vigário da custódia da Terra Santa. Estiveram presentes os demais franciscanos e outros religiosos. Em sua homilia, Frei Dobromir disse que São José é exemplo de homem de fé e obediência a Deus. São José, em virtude de sua fé e obediência, compreende o significado de obedecer. Ele não se pergunta que plano Deus tem para ele, mas ele sabe que, se esse é o plano de Deus, é o plano certo para ele. E o que isso nos ensina? Ele ensina cada um de nós a ter fé, a aprender a obediência, a saber como dedicar nossa existência ao serviço da vontade de Deus. Neste e em outros lugares em que São José esteve, ele deixou marcas de obediência e fé na Palavra de Deus, que neste ano, dedicado ao Patrona Universal da Igreja pelo Papa Francisco, aprendamos cada vez mais com José a cumprir sempre a vontade de Deus. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí